E aí, André Ranieri, boa tarde. Fala, Marcio Spimplo, boa tarde a você, boa tarde Fausto Favara, Bruno Prado. E detalhe, né, já tem essa pressão por parte do torcedor comum nas redes sociais, já que o desempenho dessa segunda metade do Campeonato Brasileiro tá muito ruim, muito abaixo, né, do primeiro turno. E nas últimas horas, ontem, visita de alguns torcedores organizados, da principal organizada do Corinthians. Eles foram ao CT, conversaram com a diretoria, o Alessandro Nunes estava presente, Roberto de Andrade também, alguns representantes dos jogadores, os líderes do Corinthians também conversaram com esses membros da torcida organizada e aparentemente só um bate-papo pra demonstrar apoio, né, eles querem dedicação dos jogadores, mas que vão apoiar durante todo o tempo até o término do Campeonato Brasileiro. O que já é um erro também, viu, esse negócio de ter conversa com torcida, apoio até a página 2. É, eu particularmente não sou muito a favor, né, o Roberto de Andrade até comparou essa conversa com os torcedores que vão no CT no dia a dia e depois tiram foto com os jogadores. Falou, ah, os torcedores, é a mesma coisa, os torcedores estão sempre aí no CT, só que é totalmente diferente, eu nunca vi um torcedor cobrar o jogador, é mais, tira uma foto, vai lá daquela... É um outro tipo de relação. É um outro tipo de relação. Aliás, vamos aproveitar e ouvir o presidente do Corinthians, Roberto de Andrade, ele concedeu entrevista coletiva nas últimas horas ao lado do Jô e ele falou, destacou justamente essa visita de alguns torcedores organizados. Conversaram com os atletas, transmitiram o apoio de toda a coletividade corintiana e de todo o torcedor, que não poderia ser diferente num momento desse, de apoio, de incentivo, nada mais que isso. Aí então o presidente Roberto de Andrade, do Corinthians, falando sobre essa visita dos torcedores organizados e o Jô também conversou com a imprensa, disse que não tem nada de mais, né? Mas ele foi perguntado qual que foi a finalidade desse bate-papo entre os líderes do Corinthians, os jogadores, também os dirigentes e alguns membros da principal torcida organizada. Vamos ouvir o que disse o Jô. Tentar contradizer o que dizem aí fora, de que ia vir cobrança, que ia vir, que tinha que jogar bola, que tinha que fazer isso, fazer aquilo, e muito pelo contrário, eles vieram em paz. Foi muito boa, foi muito positivo, parabenizar os que vieram aqui, vieram em pró realmente do incentivo mesmo. Pergunta pro Vampeta se foi bom o incentivo na época dele. Exatamente, é o jogador... Quando tá na Pindaíba, se de repente tropeçar, pergunte se essa conversa vai ser amigável. Não, sem dúvida, o jogador que está em atividade, ele nunca vai falar isso, né? Ele não vai criticar, não vai querer ficar contra a torcida, mas o jogador aposentado, que já não deve mais nada pra torcida, eles falam que não ajuda em nada, absolutamente nada. E tem muita gente que no jogo seguinte o time vence e fala, ó, funcionou, funcionou a visita da torcida, mas não necessariamente é bem assim.